Não estamos nem falando, ah, ele vai ficar em segundo lugar, ele vai ficar em terceiro. Davi dificilmente chega em abril no BBB 24. Essa é a minha humilde opinião. Palavras fortes de Chico Barney, eu concordo com ele, porque se continuar da maneira que está, a tendência é o Davi de fato perder aí o favoritismo, tá? E aí, se a Yasmin estivesse nesse paredão, será que o Davi estaria com os 30% de porcentagem que ele aparece nas principais enquetes? Será que se a Beatriz e a Cunhã estivessem nesse paredão, o Davi estaria bem na fita? Gente, a gente está falando do favorito da maioria das pessoas que acompanham o BBB desde o começo até aqui. Um favorito que foi criado por uma narrativa muito pesada ali, de perseguição da Yasmin, da Vanessa, do Rodriguinho e de outros participantes que engrossaram esse caldo, né, anti-Davi no começo da temporada. Mas, desde sexta, aliás, desde sábado, quando a Vanessa foi expulsa do programa por aquele safonão lá que ela deu ali, é safonão, como é que é, supetão, sei lá. Tá mancada. Tá mancada, como diria a nossa queridíssima Beatriz, né? A rejeição do Davi começou a aparecer. E como é que essa rejeição começou a surgir? Ela começou a ficar mais evidente por conta das pessoas que até então não gostavam, nunca gostaram do Davi, mas não tinham coragem de se posicionar. E essas pessoas, pelo que eu pude ver, começaram a falar, inclusive no meio artístico. Não sei se vocês viram, o Hassum tomou uma surra da galera do Davi porque ele manifestou que ele acha o Davi um jogador ruim, falou do caráter dele, enfim, e apagou a postagem logo na sequência também. Então, outras pessoas estão começando um movimento anti-Davi, até que nas nossas próprias lives, né, nas lives aqui de Splash, enfim, a gente tá anotando uma galera anti-Davi aí. Chico Barney, essa galera anti-Davi pode conseguir eliminá-lo neste paredão? Eu acho que esse é um paredão crítico pro Davi, porque ele acontece justamente na semana em que ele está mais polarizado. O Davi, ele é um participante que você ama ou odeia já há algum tempo, as pessoas aqui fora meio que refletem um pouco o que acontece com ele lá dentro, e eu sinto que ele foi pro paredão no pior momento possível ali da trajetória, imediatamente após a Vanessa ser expulsa, numa situação que eu, particularmente, Dieguinho, achei justa a expulsão, achei correta a decisão de expulsá-la, porém, muitas pessoas não acham. Muitas pessoas acreditam que ela não deveria ter sido expulsa e que o Davi, de alguma maneira, jogou baixo ali quando falou que foi agredido, quando rendeu aquela situação toda ali. Muita gente acha que não foi legal. Eu acho que foi um lance digno de expulsão, digno do que aconteceu, mas nem todo mundo concorda. Então, com as redes sociais divididas, e a gente tem visto um movimento crescente nessa divisão, nessa polarização, Dieguinho, eu realmente acho que não será um mar tranquilo para Davi navegar neste paredão. A gente sabe que a história do BBB, ela muda com muita frequência. Muitas pessoas detestavam, por exemplo, o Rodriguinho na primeira semana, quando ele ganhou o apelido de Podriguinho, passou um mês, aquilo ali estava um pouco mais difuso. Ele ainda tinha ali uma rejeição muito grande, mas não era absoluta como era na primeira semana. Se tivesse sido esse paredão do Davi na semana que vem, na outra, eu tenho certeza que esse tema da expulsão da Vanessa não seria tão forte como está sendo neste momento. Então, acho que será uma grande prova de fogo, Dieguinho. Eu acho que se o Davi passar por esse paredão, ele vai tranquilo. Mas não sei se passará. Esse é o ponto, meus amores. É se o Davi, de fato, tem força para continuar com o favoritismo, digamos, isolado lá na casa. A gente sabe que a Cunhã está se distanciando do Davi pouco a pouco, na minha visão, de uma maneira muito sutil, mas ele já percebeu. E o Davi está se aproximando de outras pessoas lá na casa, como é o caso desse grupo que ele, digamos, assumiu o lugar ali, que era da Deniziane. Ele entrou no... A Deniziane saiu e ele entrou no lugar, né? Então, ele está muito próximo da Beatriz, da Alane, né? Do Alegrete. É a galera do Davi ali. E a Cunhã está se aproximando mais da Michelle, está se aproximando mais ali da Raquel, enfim. Então, eles estão se distanciando. Há ainda preocupação em relação à amizade. Por que eu estou falando disso? Porque, à medida que o Davi vai fortalecendo novas alianças e vai mantendo-se firme em opiniões fortes, a tendência é que as pessoas aqui fora que não gostam do Davi comecem a se atentar mais em cada palavra que sai da boca dele. E existe um fator no BBB, Chico, que a gente tem que considerar, que eu acho que é a questão da história. A Yasmin, ela falou palavras muito mais duras para o Davi do que uma palavra inútil, por exemplo, que foi usada por aí. Ela usou vários outros adjetivos muito pesados, manipulador, enfim. Eu não vou ficar repetindo aqui, mas foram palavras muito mais pesadas das quais ela usou nas costas do Davi. O que ele fez ontem foi falar na cara dela que ela é inútil. Falou isso no ao vivo ali e depois ela desabou, chorou e tal. Quando eu vi aquele choro, eu falei, bom, quem não gosta do Davi, vendo a Yasmin chorar, vai se sensibilizar. Porque essas pessoas não têm esse contexto que a gente tem de saber que a Yasmin falou coisas muito piores. As pessoas vão julgar o que está acontecendo nas últimas 48 horas, o recente. E é aí que vem toda a nossa análise. Porque o Davi está no paredão. Se a Yasmin estivesse no paredão também, eu acho que a rejeição dele estaria até maior. Porque teria a torcida da Vanessa, estaria aquela coisa toda por trás. Acho que teria um volume ainda maior de votos. Também. O Davi está com dois figurantes praticamente no paredão. São dois participantes que eu adoro, o Michel e a Alane, mas que não são tão relevantes com uma torcida e com um apelo aqui fora. Sobre essa questão do inútil, o Dieguinho, é impressionante como parece que alguns adjetivos e algumas perspectivas a respeito do Davi são tranquilamente aceitas e qualquer reação dele ou qualquer opinião dele sobre os outros é muito mal recebida. A própria questão aí, a maneira como o humorista Hassum se referiu ao Davi. Pô, um negócio super pesado que ele escreveu. Sabe, não era só um negócio de... Eu achei super pesado. Tudo bem não gostar de um, gostar mais de outro, gostar mais de outro, mas vir falar de caráter, de sei lá o quê, acho que não tem muito cabimento. Acho que não precisa entrar numa aí, sabe? Acho que é só um programa de TV, galera. É só uma competição. E o que eu acho mais legal são os participantes que entram para realmente conquistar aquilo. Sabe, o Davi é um cara que, pô, tem seus erros, tem seus acertos, mas ele não foi lá para fazer presença VIP, como algumas pessoas foram. E a Yasmin foi para fazer presença VIP? Com certeza. Com certeza. Ela vai lá, fica falando mal dos outros pelas costas, fica prometendo que vai acontecer. É o Festival Promessas e nunca acontece. Nunca vai. Quando tem um confronto, ela é ruim de confronto. Muito ruim. A Yasmin. Porque ela não desenvolve muito bem as tretas. A gente esperava... Ela é péssima de argumento. A gente esperava um outro contexto. Ela é boa de ficar falando mal e daí fica repetindo, e sempre com os adjetivos, sempre com coisas pesadas. Então eu acho que não tem muita... Acho que as pessoas também... Tem uma questão que acontece muito hoje, Diego. As pessoas acompanham fragmentos do BBB. Esse é o problema. Elas não acompanham como nós, que estamos ali submersos no pay-per-view, 24 horas por dia, aqui nas nossas lives e tudo mais, quando as pessoas daí até conseguem ter um pouco mais de contexto. Mas as pessoas vão lá e veem um cortezinho enviesado aqui, um cortezinho enviesado ali, só uma playlist de coisas de erros do Davi, playlist de erros de não sei quem e tal. Aí fica realmente um negócio muito... Uma visão muito deturpada da realidade, não é verdade? Então eu convoco as pessoas a desmarcarem seus compromissos e assistirem um pouco mais o pay-per-view. Tem que ter um pouco mais de comprometimento das pessoas, principalmente os artistas. Ah, não. Eu tenho viagem, eu tenho show, eu tenho mais o que fazer. Cancele. Vocês já são milionários. Assistam o pay-per-view para poder comentar com alguma sabedoria. E aí eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. É, está aí. Vamos então de enquete, meus amores. Vamos ver como é que estão as enquetes agora para a gente já ter uma noção do que vem por aí para esse cenário. Que, como eu falei, não vai eliminar o Davi. Ou se eu não falei, falo agora. Não acho que o Davi saia nesse paredão. Michel será eliminado. Mas, o que eu estou destacando desde o começo da live junto com o Chico é a rejeição que começa a aparecer, que até então não tinha. Eu estou falando, gente, do Davi que está no segundo lugar nas principais enquetes, no lugar da própria Alane. Então a gente começa com a enquete do UOL. Bota para a gente aí. Olha lá. Resultado parcial. Michel está com 69,76% para ser eliminado nesse paredão. O Davi vem logo atrás com 28,81%, quase 30%. E a Alane, 1,44%. Isso, enquete do UOL, que já registra um recorde para uma segunda-feira nessa temporada. Mais de um milhão de votos registrados na enquete do UOL. Tem muita gente votando lá. Continue mandando seu superchat. Já já a gente vai ler. A hora é agora. Manda aí que já já vamos para o superchat. Depois a gente tem mais uma enquete, que é a enquete do Votalhada. Olha lá. A gente vai mostrar para você, porque o Votalhada também, agora das 18 horas, ele traz um panorama de queda em relação ao que a gente viu no começo da manhã envolvendo o Davi. O Michel está com 74,80% dos votos na média ponderada, considerando os sites Twitter, YouTube e Telegram, para ser o eliminado. O Davi vem logo em segundo com 20,23% e a Alane 4,96%. Quando eu falo para vocês que esse é um paredão que já deve se tornar histórico nessa temporada, é porque volta aquela mesma história do paredão da Alane, da Deniziane, que teve recorde de votação, que foi Deniziane e Fernanda, um negócio assim. Claro, claro. São 4 milhões de votos às 18 horas dessa segunda-feira. A gente ainda tem mais um dia de votação. Vai passar, naturalmente, de 5 milhões de votos aí até amanhã. E não é um número registrado nas enquetes. E chama a minha atenção o site, que só no site temos 2.327.075 votos. Desses 2 milhões, 1 milhão é só no UOL. Mais de 1 milhão é só no UOL aí. Escandaloso. É absurdo. Então, o Michel sai com 74% nos sites, Davi fica com 20,28% e a Alane 4,80%. E aí os outros cenários que eu destacaria aí é no Twitter, onde a rejeição do Davi é mais sentida, que é onde eu vi mais a movimentação diante Davi, de fora Davi, que até então não tinha, tá? O tuiteiro é um amargurado, né? É um amargurado. O tuiteiro é um amargurado. 30% para o Davi sair no Twitter, tá? Michel com 65% e Alane com 3%, tá? Chico, tem a questão das apostas, que você sempre gosta de comentar aí na sequência, Superchat. É, ó, tá pagando um cru-cru para cada um cru-cru investido. No Michel. No Michel, ou seja, ele tá virtualmente eliminado. De manhã, tava menos o Davi, tava 5, agora tá 7. Quer dizer que ele tá ficando mais caro, ou seja, tá ficando mais improvável dele ser eliminado nesse momento. É curioso a gente notar que toda ação tem uma reação. Esse favoritismo inicial do Davi provocou uma reação de um hate muito grande para o jogador. E agora a gente vê que o pessoal que simpatiza com ele e tava mais calado, tá também se manifestando pra salvá-lo desse paredão. Então é por isso que a gente tem uma mobilização tão grande, por isso que a gente tá vendo todas as lives bombando, todas as enquetes bombando, tudo bombando, porque as pessoas querem se manifestar contra ou a favor do Davi. No final das contas, a gente tem aí um paredão que normalmente não seria um paredão de maiores emoções, principalmente por conta da presença de Michel e de Alane, que muitas pessoas podem dizer, tanto faz quem sai, quem fica. Mas, por conta de toda essa situação, nós temos aí um dos paredões mais emocionantes de todos os tempos, Dieguinho. É o que eu acho, Chico Barney. Então eu concordo com você, eu acho que é isso. E tem um ponto também, né? Esse paredão é um paredão que é o começo, é o começo da imprevisibilidade no BBB, na minha opinião, tá? Não acho que dá pra cravar agora, eu falei isso aqui nos bastidores com o Chico, um Davi campeão. Eu até fiz um cenário aqui, propus um cenário. Se tivesse, por exemplo, um paredão entre Davi, Cunhã e Beatriz, que são ali virtuais finalistas, vai, que é o que o público até então vinha falando como o cenário de final. Ou até mesmo tira ali a Cunhã e bota a Fernanda, vai. Fernanda, Beatriz e Davi. Quem sai nesses cenários, Chico Barney, na sua opinião? Assim, palpitômetro, você no chat responde também. Fernanda, fácil. Fernanda? Fácil. E se botar a Beatriz, quem sai? Fernanda também. Fernanda também. Fernanda sai em qualquer cenário, infelizmente. Mas peraí, se botar a Beatriz, Cunhã e Davi? Eles dão um jeito de eliminar a Fernanda. Infelizmente, acho que eles dão um jeito. Tá certo. O Davi diz que foi agredido. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Mas, ó, num paredão Cunhã, Beatriz e Davi, eu acho que sai a Beatriz. Acho que provavelmente sai a Beatriz. Sabe por quê? Porque a Cunhã seria muito bizarro a torcida dela. Os ADMs da Cunhã até agora não se posicionaram nesse paredão. E nem vão. Eles estão repetindo. Podemos falar sobre isso? Vamos entrar na amizade? Depois.